Bom, a gente começa essa edição falando sobre a venda ilegal de anabolizantes. Três pessoas foram presas. Os suspeitos adulteravam os produtos e reembalavam para esconder a validade. Vamos ver? Pelas embalagens, talvez você reconheça inúmeros desses produtos. São suplementos, estimulantes de emagrecimento, remédios para hipertensão e anabolizantes, muito procurados para quem está em busca de um corpo saudável. Mas, por trás desses ótulos, a polícia descobriu um crime contra a saúde altamente rentável. Todos esses materiais ou não têm procedência ou foram adulterados para serem vendidos no mercado negro. Três pessoas eram responsáveis pela importação, fracionamento e comercialização. Um deles é personal trainer e usava das academias para vender os produtos irregulares. Esse é um dos medicamentos que era falsificado. A clortalidona é um diurético. A caixa com 60 comprimidos custa em torno de R$ 6,00. O suspeito fracionava o remédio e revendia com outro nome, mas com metade dos comprimidos e com um custo de até R$ 100,00. O criminoso ainda misturava outras substâncias para ter mais rentabilidade. E ainda fazia um rótulo com promessas ilusórias. Mas os absurdos não param por aí. O clenbuterol, por exemplo, é um remédio para uso veterinário, usado para melhorar a capacidade respiratória de cavalos. Nas mãos do grupo, ele era misturado com o suco de maracujá e era vendido com a promessa de queimar gordura no organismo. O segundo perito ali não traz o resultado que é prometido pelo que está no rótulo. Conforme o delegado, ainda foi apreendida uma grande quantidade de anabolizantes, com custo estimado de R$ 100 mil. Os frascos e comprimidos vencidos eram importados, mas recebiam nova rotulagem para serem vendidos. São pessoas que trabalham com academia, já que são personal, então os alunos são os principais clientes dele. É importante mencionar que isso aí, além de não trazer o resultado esperado pelo aluno, pelo atleta ali, ainda trazia um prejuízo para a saúde. Os três detidos não tiveram os nomes divulgados. Eles vão responder por crime contra a saúde, com pena que varia de 10 a 15 anos de prisão. Técnicos da vigilância sanitária também participaram da ação. Em se tratando de estabelecimento comercial, a gente vai abrir um processo administrativo sanitário, que vai gerar provavelmente uma multa, se não a interdição do estabelecimento.